Olá aluno, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cifrão. Cifrão é uma ferramenta indispensável no uso do Excel, que serve tanto para o item básico como no avançado. Vou começar com um exemplo bem simples e nós vamos nos aprofundando cada vez mais no tema. Bom, imagine que eu tenho aqui uma seleção de valores, no qual eu quero totalizar aqui embaixo, onde está escrito vendas totais. Então vou realizar a fórmula soma, que é uma das fórmulas mais simples do Excel. E vou totalizar. Selecionei os valores e somei. Porém, o conceito do Excel, ao arrastar uma fórmula, é o conceito relativo. Ou seja, quando você arrasta uma fórmula, ele arrasta também o seu endereço. Então nesse caso, como eu arrastei a fórmula para o lado direito, olha o que aconteceu. Ele andou o endereço da fórmula também para o lado direito. Veja o que acontece quando eu arrasto para baixo. Arrastei para baixo e ele desceu também uma posição nos valores, porque eu desci uma linha aqui também na fórmula. Nesse caso, não seria interessante. Óbvio que em alguns casos isso é bom, porque você economiza tempo. Mas em determinadas situações, a gente não pode deixar o Excel aberto para poder ir para o lado ou ir para baixo, assim, de um modo relativo. O que nós precisamos, em alguns momentos, é travar essa seleção, esse endereço da fórmula, para ela sempre permanecer nesse mesmo lugar. Como, por exemplo, uma taxa de juros, uma alíquota de imposto, no qual é sempre na célula e ela nunca sai dali. Só que se eu arrastar a fórmula que usa essa célula, ela vai andar para o lado ou para baixo. Mas, na verdade, ela não poderia. Então é aí que vai entrar o cifrão. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou apagar aqui as duas fórmulas, vou vir aqui dentro da minha fórmula soma, no qual tem a origem da C2 até a C5, vou passar o mouse aqui e vou apertar o atalho do teclado F4. Olha só o que o F4 faz quando eu estou em uma seleção dentro de uma fórmula. Ele trava o endereço. Ou seja, quando eu seleciono o endereço de uma seleção dentro de uma fórmula e aperto o F4, ele trava. Olha só, vou dar um enter e agora eu vou poder arrastar para o lado e para baixo, que o valor permaneceu o mesmo. O mesmo arrastando, ele não se movimentou, ok? Vamos fazer um exercício disso para a gente praticar. Então, descendo aqui um pouquinho, eu tenho a quantidade e o valor unitário. Então, vou fazer a conta. Igual a quantidade A20 vezes o valor unitário B17. Se eu der um enter, ok, está calculado o valor total. Mas olha o que acontece se eu dar um duplo clique para descer. Erro. Por quê? Porque a quantidade desceu, obviamente, o valor unitário também desceu e pegou vazio e depois, consecutivamente, foi descendo. Então, vamos lá. Qual dos dois eu preciso travar? É só vocês pensarem assim. É aquele que nunca vai andar, que sempre vai ter que permanecer no mesmo lugar. O A20, que é aqui a quantidade 3, existem outras quantidades, ou seja, ele precisa ficar aberto. Mas o B17 não. É sempre na célula B17. Ele não tem nada para o lado e não tem nada para baixo. Então, olha só. Eu vou posicionar aqui no B17, selecionei, apertei F4 e travei. Pronto. Agora, olha que interessante. Duplo clique e está tudo calculado. Eu travei o meu valor unitário para ser calculado rapidamente nas demais fórmulas abaixo. Olha que interessante agora. Um pouquinho para o lado. Vamos brincar aí com o número de vezes que nós apertamos F4. Quando eu aperto, vou fazer aqui uma continha. Igual quantidade vezes alíquota aqui de porcentagem. Quando eu aperto aqui um F4, selecionei F18 e apertei um F4. Ele trava tudo, ou seja, existem dois cifrões. Um para a coluna F e outro para a linha 18. Existem dois cifrões. Isso quer dizer o quê? O F18 não vai para nenhum lugar, nem para o lado e nem para baixo. Por quê? Porque ele está totalmente travado. Caso eu aperte mais uma vez o F4 ainda aqui, olha só. Agora ele travou só a linha, ou seja, a linha 18. Isso quer dizer que ele não vai descer. Mas para o lado, como a F está aberta, ele vai poder andar. Se eu apertar mais uma vez, agora ele travou só a coluna F. Pode ver que tem um cifrão só atrás da coluna. Isso quer dizer que a coluna F está travada, ou seja, ele não vai para os lados. Mas como a linha 18 está aberta, ele vai para baixo. Então, um bom jeito de lembrar é assim, olha. Um cifrão trava tudo, não vai para nenhum lugar. Dois cifrões trava a linha, ele não desce, mas pode andar para os lados. Três cifrões, ele trava a coluna. Isso quer dizer que ele não vai para os lados, mas para baixo ou para cima ele vai. Quatro cifrões destrava tudo, ele vai para qualquer lugar. Então, memorizem essa sequência, anotem que não tem segredo. Olha só esse caso. Eu preciso fazer uma conta, que seria a quantidade vezes a líquida, em apenas uma célula, eu arrastar para o lado e arrastar para baixo, e tudo ser calculado rapidamente, com certeza, andando o que tem que andar, e não andando o que não tem que andar. Então, fica olhando como eu vou fazer utilizando esse número de sequências de cifrões. Vamos pensar junto comigo. O F18 é a quantidade. A quantidade pode descer, até porque tem outros produtos, mas ela não pode ir para o lado, porque aqui do lado já não é mais quantidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar um, dois, três cifrões. Por quê? Eu travei a coluna F para ela não ir para o lado, mas deixei a linha 18 aberta para ela descer. Tudo bem? Vamos agora para o G17. O G17 é os 10% aqui. Então, ele pode ir para o lado, até porque tem outras alíquotas, mas ele não pode descer, porque embaixo já não é mais alíquota. Então, eu vou apertar um, dois. Ou seja, a coluna G fica aberta para ir para os lados, mas a linha 17, que é a linha aqui da alíquota, fica travada para não descer. Olha só que interessante agora. Eu vou arrastar para o lado e arrastar para baixo, e a minha tabela inteira está calculada rapidamente. Olha como o cifrão pode ser útil no dia a dia de vocês. Fiquem olhando. A última célula aqui, a I22, ela andou para o lado aqui no vermelhinho e desceu no azulzinho, porém, ele não veio para o lado no azul e não desceu no vermelho. O raciocínio lógico foi pensado usando o número de vezes do cifrão. Tudo bem? Treinem, pratiquem, leiam o capítulo referencial do cifrão e usem cada vez mais no dia a dia de vocês. Até já, pessoal! Tchau!